Então vamos lá, vou pegar a ferramenta de seleção retangular E vou criar uma seleção retangular aqui Vamos supor que eu precisasse de outra seleção Dentro aqui do meu projeto em outro local Eu tenho aqui a segunda opção, a primeira que vem marcada é nova seleção A cada vez que eu clicar, segurar e arrastar ele cria uma nova seleção É a que nós já vimos trabalhando A segunda opção é múltiplas seleções Então se eu tenho ela aqui marcada, eu posso clicar e fazer várias seleções Que ele não cancela a última E melhor, ele adiciona a seleção O que é isso? Se eu clico, seguro e arrasto fazendo uma interseção, um encontro com ela Ele adiciona a seleção Então aquela seleção vai aumentando Perfeito? Isso é bom porque em alguns casos, às vezes você está selecionando uma área bem complexa E você esqueceu um pedacinho ali Ou a seleção fechou antes de você concluir Então você tem essa segunda opção que é adicionar a seleção Você consegue aí dar sequência naquela seleção Da mesma forma que tem como eu adicionar, tem como também eu subtrair Então se passou um pouco E eu não quero que aquela parte fique selecionada Eu marco essa terceira opção Que é subtrair a seleção E quando eu crio uma seleção fazendo uma interseção Intersecionando com a anterior Ele vai removendo Vou remover mais um pedaço dela Então onde elas se encontrarem, ele vai remover O outro recurso adicionava E esse faz uma remoção naquele pedaço daquela seleção Esse último aqui é para nós trabalharmos a interseção com seleção Nunca utilizei esse recurso Ele significa o seguinte Vamos pegar aqui por exemplo a ferramenta elipse Eu quero desmanchar todas essas seleções que eu fiz Ctrl D para poder fazer isso Eu criei aqui Vou criar primeiro uma primeira seleção Pronto Vou marcar essa opção de interseção com seleção E vou criar uma outra fazendo interseção Somente onde as duas estão se encontrando ali É que ele vai manter a seleção Pronto Onde elas se encontrarem Ele vai manter a seleção E assim por diante Então assim Se eu precisar de fazer uma seleção Vamos supor aqui Criei uma seleção aqui Fiz uma outra Se eu precisar dessa seleção que é a interseção Eu não vou caçar fazer duas para chegar nela Eu vou fazer direto ela Com as ferramentas que eu tenho aqui Eu vou mostrar para vocês Então eu nunca utilizei isso Mas existe Eu estou passando Na maioria das vezes Vocês vão utilizar essa primeira opção Que é nova seleção E em alguns casos Essa de adicionar seleção Para poder fazer mais de uma seleção múltipla Como eu estava mostrando por exemplo aqui Com essas ferramentas de linha Então aqui as vezes eu quero criar Colocar várias Quando eu estou aqui em adicionar a seleção Eu consigo então Adicionar mais de uma linha aqui A minha seleção Vamos colocar essa aqui por exemplo Para cima Ela não está marcada Tem que marcar adicionar a seleção Se não ele cria nova Opa Não está deixando aqui Essa ferramenta Ela tem esse problema mesmo Ele tem hora que ele não deixa Você lançar duas seleções aqui Em linha Mesmo estando marcada a opção Ah não Está em Está errada ali Agora sim Estava em remover Aí ó Adicionar Se ele não deixar Você faz o seguinte Aqui as vezes ele não deixa Você clica Ele não fica Somente para essa ferramenta É uma coisa até que Compensa mandar como dica Eu vou mandar para isso Porque eu já Já identifiquei esse problema Já desde a versão CS6 Não é toda vez que ele deixa É um bug Você tem que ficar retentando Criar Ou você cria E pressiona com o botão direito Vou fazer aqui de novo E nem assim ele está indo Agora manteve ela Então assim As vezes mesmo estando marcado Para adicionar mais uma seleção Somente essas de linhas Costuma as vezes não deixar Tá joia Costuma dar bug Mas também Praticamente É raríssimo Utilizar essa seleção de linha Eu mesmo nunca utilizei Em nenhum projeto Só uma vez que eu utilizei isso Para uma capa de revista Mas é muito raro isso aí Basicamente então A seleção de A seleção mais utilizada Aqui desse conjunto São o letreiro retangular E o letreiro elíptico Lembrando que Quando você precisar Incrementar mais seleções Ao mesmo tempo Ou adicionar Uma Aí né Um pedaço A seleção Você tem que marcar Essa segunda opção E aí você vai conseguindo Então Adicionar mais seleções Ou aumentando a seleção Aí Que você tinha já Anteriormente Ok Vou dar um ctrl d Essas são as principais Ferramentas de seleção Aqui desse conjunto Agora Essas seleções São em formas Né Ou em retangular Elíptica Ou em linha Se eu precisar Por exemplo Fazer aqui Essa área do bico Com essas ferramentas Já é impossível Eu não consigo Selecionar Essa área Com essas ferramentas Porque Essa forma Já é pré-definida Então Para me fazer Uma seleção Em uma área Indefinida Eu preciso Da ferramenta Laço Na próxima aula Nós vamos continuar Então Com essas ferramentas Laço